Olá pessoal, eu sou o Marcelo Pires, mais um Pesca, Verdade, Manutenção e a carretilha da vez, a Bu Garcia Revo X. Olha que belezinha pessoal, carretilha nova, Revo 4, último modelo das Revo, que é a carretilha top de linha da Bu Garcia. A gente vai desmontar, fazer a manutenção, vamos olhar se dá para fazer algum upgrade nela, e vamos também falar sobre as peças e o interno dela. Então se você quer saber como é essa carretilha, fica comigo. Vamos! Programa Pesca Verdade Programa Pesca Verdade Bom pessoal, eu sou o Marcelo Pires, se você é a primeira vez que está aqui no canal Pesca Verdade, digitou na busca aí a Bu Garcia Revo e achou o Pesca Verdade. Então não perca tempo, pega aquela sua vara velha que está toda mulambenta e bate com o cabo ali no se inscrever e manda uma fisgada enorme no like, porque é só assim que o canal consegue manter um conteúdo como esse aqui, um conteúdo técnico e de qualidade. No review de hoje, que não é um review, hoje é Pesca Verdade Manutenção, e eu vou fazer a manutenção dessa carretilha aqui, a Bu Garcia Revo 4, quarta geração. Aqui a tampinha, e olha só que interessante, ela sai com facilidade, muita gente vai perder essa tampinha. Essa tampinha é muito parecida com a tampinha da Bu Garcia, da Marine Sports Venator, e o pessoal vai perder muito essa tampinha, tá pessoal? Infelizmente, ela deveria ficar presa aqui. Freio magnético de 5 imãs, e o carretel aqui, até que leve. Nós temos aqui dois rolamentos de apoio do carretel, 3x10x4 e 5x11x4. Eu vou deixando aqui as peças maiores de lado, para a gente continuar o desmonte dela. Estou muito curioso para saber como é que é dentro. Eu nunca desmontei essa carretilha, a primeira vez, um amigo mandou para fazer a manutenção, e ele já tinha perdido a tampinha também. Então, vamos retirar aqui, eu vou fazer toda a lavagem da carretilha. Vamos começar a desmontar aqui a carretilha. Vou dar uma acelerada aí, é claro, e a gente vai falando um pouco dela. A carretilha, pessoal, é muito bonita, tá? Gostei demais desse preto fosco aqui, parece a última carretilha Max, tá? Mas, essa aqui é a top de linha, então ela tem ponto a ponto em todo lugar, aqui no ajuste fino, na estrela. O gatilho dela é muito macio também, tá? Muito facinho de estar manuseando. Carretilha compacta, essa aqui possui recolhimento 6,6, se eu não me engano tem uma que é mais rápida, tá? É, questão de tipo de pesca que você vai fazer, a gente já conversou bastante sobre isso. Curiosidade, ó, não sai a tampa. Marcelo, não consigo tirar a tampa. É, porque tem essa portinha aqui, ó. Se não tirar essa portinha aqui, ela prende na coroa, essa portinha aqui, ó. Então, não adianta forçar. É assim mesmo, e eu tinha esquecido, viu que eu tava forçando, né? Vamos deixar todos os parafusos aqui, a tampa, tá? Roletes grossos, não são roletes finos. Eu esperava aqui algo, é, mais refinado. Um rolamento de apoio do carretel também, tá? É um 3x10x4, não tem apoio de, de pinhão com rolamento, tá? É, ele é daquele sistema flutuante, que a gente chama, né? Ele fica, é, só preso no carretel, no eixo do carretel. Vamos retirar aqui, nossa, é muito robusto, pessoal. Dá uma olhada, essa coroa, pesada, se jogar na cabeça, arranca um pedaço. Muito, muito bem feito, muito resistente. É uma, uma coroa, assim, pra durar muito, muito, muito tempo. Olha o pinhão, a robustez desse pinhão. Olha só, pessoal, como é robusto, curto, bem grosso, tá? Bem pesado, muito bem usinado. Aqui a gente tem a catraca, um disco de freio de plástico, que vai na base. Aqui é o tubinho, né? Que dá, ó, primeiro disco de carbono, de drag. Pois eu tenho aqui, esse disco aqui, que é o que prende, né? O de inox. A função desse disco aqui, pessoal, é ficar travado na coroa, tá? Ele fica travado, não gira. E o que gira é o disco pressionado. Então, isso que é o drag da carretilha, né? Muito bem feito. Mas aqui, uma surpresa desagradável. Olha só, um disco de plástico, gente do céu. Mais um. Olha aqui, pessoal. Dois discos de plástico e um de carbono. Aqui, então, o primeiro ponto negativo da carretilha de ter disco de drag, de plástico. Pode ter certeza que nós vamos substituir por carbono. Vai ser o primeiro upgrade dessa carretilha aqui, tá, pessoal? Então, vamos continuar o desmonte. Eu vou sempre separando as partes em cumbucas. Pra ficar tudo mais fácil depois, pra montagem. Aqui, o eixo principal. Não tem segredo, é um eixo comum. Aqui, o sistema de gatilho. Já vou desmontar. Vou primeiro pra frente dela. Retirando a frente. Sempre com muito cuidado, pessoal. Porque essa parte aqui, é aquela parte que o mecânico que não sabe, ele quebra a frentinha da carretilha. Então, sempre com muito cuidado. Se é a primeira vez, verifica como solta. Olha lá, saiu facinho. Sem precisar de esforço nenhum. É isso aqui. Agora, nós vamos abrir, tirar aqui o sistema. A unha. Desrosquei a unha com cuidado. Saiu uma unha de inox, ó. Muito bem feita. Tirar aqui a ferradura. Uma ferradura dessa forma que retira. Coloca junto, sempre, na mesma cumbuca. Então, eu faço a divisão da carretilha aqui nas partes, né? Com as peças pra montar depois mais facilmente. Retirando aqui o pino. Engrenagem. O eixo. Não tem enrolamento. Sistema de bucha. Opa, tem um enrolamento sim. Um enrolamento aqui, ó. Depois eu vou tirar ele. Então, nós temos um enrolamento no sistema de guia. Então, aqui, ó. Todo o sistema de guia, né? Faltou aqui as pecinhas. Vamos tirar tudo. Deixa lá na cumbuquinha. O que falta agora? Sistema de gatilho. Eu gosto muito desse sistema de gatilho que tem essa parte plástica. E tem aqui um detalhe em metal que evita desgaste prematuro. A carcaça, ela aparece em metal ou me parece um alumínio, tá? E aqui o sistema de gatilho. Tá muito novinho. Eu vou fazer a limpeza e lubrificar. Não vai ser necessário desmontar esse sistema. Ele está novinho. Aqui, todas as peças. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou lavar tudo. E depois fazer a montagem lubrificando. E nós vamos fazer o upgrade de carbono no lugar dos discos de plástico. Então, agora eu vou lá. Vou dar uma lavada em tudo. Esperar secar. E a gente volta. Eu vou voltar a remontar a carretilha. Fazer o upgrade de disco de carbono. Ver mais alguma coisa que possa ser feita. E a gente vai falando dela. Então, vamos lá. Pessoal, já lavei a carretilha inteira. Deixei ela secando um pouquinho. Botei ela no sol ali um pouquinho. Já está praticamente seca. A carretilha, pessoal, é nova, tá? Só que o que aconteceu? O amigo meu foi pescar e ele perdeu a tampa. Então, assim, não tem muita coisa para eu limpar nela. Porque vocês podem ver aqui, ó. Não tem nem nada. Está certo que eu lavei, mas... Está como nova, entendeu? Do jeito que veio. Então, agora, eu vou fazer a montagem dela. E alguns ajustes aqui. Do jeito que a gente está acostumado. Então, aqui, pessoal. Eu vou começar com o procedimento que eu sempre faço de... De dar aquela lixada no guia, tá? Para deixar ela mais macia. O rolamento eu já lubrifiquei, já limpei. Aqui, é só a gente lixar até ficar bem lisinho. É uma lixa de polimento. Então, não precisa se preocupar que não vai comer o plástico, nada. Aqui no guia eu faço a mesma coisa. Isso aqui parece besteira, pessoal. Mas não é da diferença. Aqui eu começo a fazer esse movimento aqui. Vamos verificar se não tem nada raspando. Está perfeitinho. É desse jeito que eu quero. Fazendo a montagem aqui, tá, pessoal? Vamos instalando aqui o guia, tá, pessoal? Colocar a travinha aqui, ó. A ferradura. Travou certinho. Faz o movimento com a mão. Com o dedo aqui girando para ver se não tem nada raspando. Se tiver raspando, porque não colocou direito, tá, pessoal? É bem, bem simples. Vamos colocar a agulha aqui. Dá uma batidinha nela até ela encaixar lá. Encaixou lá. Chega até o fim. Não precisa estrangular, senão você vai rachar o guia. Ela tem que bater e voltar. Está super macio, pessoal. Muito macio mesmo. Bom, agora vamos colocar os outros dois guias aqui. Vou dar uma lixada neles também. É só um polimento, tá, pessoal? Para deixar ele bem lisinho. Depois eu vou lubrificar com óleo. O guia vai ficar uma manteiga. É isso que eu quero, tá? Tem gente que fala que não dá diferença. Faz o teste e depois me fala. O polimento que é feito aqui não é com produto de polir. Eu vi uma pessoa fazendo com produto de polir. Mas tem que fazer com a lixa. Na lixa de polimento, entendeu? Para surtir resultado. Por isso que o dele não deu resultado. Aí fala que não funciona. Não sabe fazer. Vamos pegar a frentinha, pessoal. A frentinha que encaixa direitinho aqui, ó. Os dois ferrinhos, tá? Não pode sair, ó. Tem que ficar direitinho lá. Ajuda com a pinça aqui, ó. Assim. Então, os dois lá certinho. Agora vamos colocar a frentinha. Pronto. Encaixou aqui. Eu prefiro lubrificar antes, sabe pessoal? De colocar a frente, que é mais fácil. Mas, essa carretilha aqui, ela fica saindo aqueles dois ferrinhos toda hora. E ela tem espaço para fazer a lubrificação aqui. Então, eu não vou me preocupar. Agora eu vou usar um óleo. Tá? Esse óleo é a base de teflon. Eu vou dar uma gota nos dois ferros lá onde que guia. É uma gota, tá pessoal? Aí vai rodando assim. O óleo vai esparramando nesse ferro aqui, tá? Mas nesse que passa dentro. No outro não precisa porque não encosta. Dessa forma aqui. Agora aqui, onde eu lixei, eu também vou aplicar, tá? Apliquei. Espalhou. Ele mesmo espalha por toda a peça. O que vai acontecer, pessoal? É teflon. Ele vai criar uma camada ali. E vai deixar bem liso. E isso faz toda a diferença na hora que a gente está manivelando. Agora eu vou pegar um pouco de graxa speed. Essa graxa speed é a top de linha. Da Fiche One. E ela também é a base de teflon. E ela é a melhor que eles têm. A melhor que eles têm no mercado. Eu vou colocar uma gota. Dá pra ver, pessoal? Olha lá. O azulzinho. É só isso aqui. Roda, roda. Batei o guia lá. Coloca mais um desse aqui no meio. E mais um aqui na ponta. Pronto. É só isso aqui. Carretilha é nova, pessoal. Não precisa. Nada além disso. Só melejou. Só melejou com a graxa. Mais nada. Tá muito macio. Vai ficar top. Agora nós vamos pro eixo aqui. O eixo eu vou colocar um pouquinho de graxa na base. Eu estou usando essa graxa da Fiche One. É a graxa bege. Ela é grossa. Tá vendo? Então eu coloco só um pouquinho. Tá? Porque essa carretilha não tem folga. Então a gente não precisa exagerar aqui. É só pra lubrificação mesmo do rolamento. E mais nada. Tá? Ela não tem folga. Ela é novinha. Coloquei aqui. Tá perfeito. Então vamos já parafusar. Parafusinha aqui no segundo buraco. Chegando até o fim. Dá uma apertadinha. Dá uma manteiga. Manteguinha. Perfeita, pessoal. Agora nós vamos montar. Agora a gente vai colocar o pinhão. Para depois a gente colocar a engrenagem principal. Olha que beleza. Carretilha, pessoal, muito boa. Esse meu amigo ele usa para pés que pague. Tá? É uma carretilha que não tem tanta capacidade de linha. Eu preciso dar uma olhada. Mas até que o carretilha é grande. Acho que cabe sim. Mas a estrutura dela é muito forte. Tirando o freio que estava com aqueles discos de plástico. Eu não sei dizer se é original assim. Porque é nova tudo. Mas eu não peguei na caixa da fábrica. Tá? Então é... Eu não sei informar 100% se vem com esses discos aqui. Tá? De qualquer forma eu vou colocar dos meus. Tá? Pro Fiche Carbon. Que é para melhorar aqui o sistema de drag. Então vou colocar a catraca. Dá uma lixadinha nela aqui. Coloca aqui a catraca. Vou tirar esse disco de plástico. Vou colocar um Pro Fiche Carbon. Dá uma melejadinha aqui de graxa. Eu prefiro usar essa graxa mais grossa aqui. Mas é de nada. É um nada quase que a gente põe só para melejar. Coloca lá. Desce. Coloca aqui. Olha que beleza de coroa e pinhão. Estou impressionado com a estrutura que tem essa caetilha. Muito boa mesmo. Vou pegar mais um disco aqui. Coloca um. Coloca um. Um disco de carbono. Como o meu amigo pesca em pesca e pague. Eu estou lubrificando bem pouco para deixar o drag bem alto. Ah Marcelo estraga a carretilha. Não estraga. Você sabendo usar o drag. Você não vai estragar. Você não vai usar a carretilha estrangulada. Para pegar um tambaqui. Você tem que deixar ela pelo menos no meio. E depois você aperta. Você tem recurso. Né. Importante é ter freio. Aí você vai apertando até quanto você acha. Está aqui o sistema. Vocês viram que eu não coloquei graxa em nada. Né pessoal. Então vou colocar só agora aqui na casinha. Colocar um pouquinho na coroa aqui ó. Aí eu faço assim ó. Com o dedo. A graxa entra nos dentes. Isso é só para diminuir o barulho. Não sei se vocês perceberam. Já diminuiu o barulho. Eu já não estou ouvindo nem o barulho mais. Da coroa. Raspando no pinhão aqui. Por que que acontece isso? Porque é o teflon. O teflon ajuda a minimizar o ruído. Tá. Além da lubrificação. Ele cria uma camada. Que fica mais liso. Então. Funciona dessa forma. Aqui ainda vai. O tubinho. As molinhas. Não pode esquecer. O que que acontece se não colocar essa molinha? Não volta o gatilho. Então. Ah. Montou a carretilha. Não voltou o gatilho. É a molinha. Ela que empurra o sistema para baixo. De coroa e pinhão. Colocar aqui ó. Eu coloco um pouco de graxa assim. Para manter fixo. E ela acertar o lugar certo aqui. A hora que eu colocar a tampa. Ajuda bastante. Vou. Colocar uma gota no rolamento aqui. Que eu já retirei e limpei. Nem precisou ficar de molho nada. Porque é novo. Uma gota de graxa Speed aqui. Aonde corre esse martelinho. Uma gotinha aqui. Aonde que sobe e desce. O nosso sistema. E eu gosto de colocar uma gota de óleo. Aqui aonde que fica virando para lá e para cá. Conforme a gente engatilha. É só esse. A minha lubrificação é essa. Tá. É limpa. Carretilha não suja a mão. Se você pegar uma carretilha aí. Que eu que fiz. Para desmontar. Ela não vai sujar a sua mão. E eu garanto que vai estar 100%. Rolamento de anti-reverso. Vou colocar aqui. Um pouquinho da Speed também. Eu estou usando a Speed. Porque a carretilha é nova. Então eu quero uma graxa. Melhor que a original. Essa é melhor que a original. Tá. Se tivesse desgaste. Talvez usaria uma graxa. Uma graxa um pouco mais grossa. Tá. Ou essa aqui. Ou a graxa PTFE. Da Fichuã. Vou colocar aqui. Abaixa. Isso. Faz o teste. Para ver se está tudo em ordem. Testa o gatilho. Beleza. Só fechar a carretilha. Gostei demais dessa carretilha. Apesar desses probleminhas. Que a gente viu aqui. Pessoal. Eu achei que é uma carretilha muito robusta. Tá. O recolhimento. O recolhimento dela. Eu acredito que deve ter mais rápido. Para quem faz. Aí. Pescaria de pincho. Mas até que ela serve. Para uma pescaria de espera. Pesca e pague. Pode ser. Eu prefiro usar a big. Já que vai para pesca e pague. Mas. Ela deve ter um lançamento muito bom. Né pessoal. Então. Por isso que. E as vezes o meu amigo optou por esse tipo de carretilha. A estrutura dela é muito boa. Carretilha extremamente forte. Coroa e pinhão. Grossos. Robustos. Não vai ter problema. Sistema de drag ruim. Né. Por ter aqueles discos de plástico. Mas já está resolvido. É. Gostaria de ver nela. É. O apoio de pinhão. Por rolamento. Não sei porque não tem. Né. É. Deveria ter. E do restante. Carretilha ótima. Muito boa mesmo. Tem que ver. Também o preço. Né. E a forma que. Que vai usar. Carretilha robusta. Que. Daria para usar. Por exemplo. Fazer uma pescaria no. No Amazonas. Tranquilamente. Tucunaré a sul. Tá. Resolvendo esse problema do drag. É. 100%. Ia funcionar 100% lá. Tá. De coroa. Depois eu monto. Essa outra parte aqui. Vamos pegar a estrela. Olha. Ela enrola 68 centímetros de linha. Não é pouco não. Viu pessoal. É quase 7. Aqui o segredinho. Segura aqui. Vai com o dedo. Olha só que bacana pessoal. Esses quinobs grandes. Emborrachado. Gostei demais. Só que é uma. É bem pesado. Se fosse de fibra de carbono. Ia reduzir bastante o peso dessa carretilha. É muito pesado. Chave canhão. Para não estragar. Né pessoal. Não vou apertar tudo ainda. Porque eu vou terminar de ajustar aqui. Prendendo aqui. A nossa. A nossa portinhola aqui. Funcionando normal. Esse rolamento já retirei. Já lubrifiquei. Quer dizer. Já limpei. E agora eu vou só dar uma gotinha de óleo. Esse óleo PTFE. Ele é a base de teflon. E tem a mesma propriedade do óleo original. Tá. Perfeito. Montar aqui. Carretilha montada. Muito boa. Gira muito hein pessoal. Vamos colocar no mínimo aqui. Tá lá no máximo hein. Ó. Ah não. Agora tá no máximo. Pera aí. Ah. Girando bem. Vamos testar o drag. Depois que coloca disco de carbono novo. É bom dar uma queimadinha. Então deixa ela praticamente solta. Segura aqui. E vai virando. Veja bem. Não é para forçar a carretilha. Senão estraga. Sente só ele. Aqui até ele assentar um pouquinho. Ó. Melhorou muito pessoal. Muito mesmo. Sistema de drag de plástico. Substituído pelo de carbono. Tampinha nova que o cliente perdeu. E a carretilha. Montada. Lubrificada. E ajustada. Da forma certa. Para ter toda a performance que precisa ter. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E não deixa de dar o seu like. Se inscrever no canal. Esse é o Pesca Verdade. Manutenção. Toda vez que eu tiver uma carretilha aqui. É uma novidade. Eu vou fazer a manutenção junto com vocês. É claro que algumas partes eu tenho que pular. Parte que eu vou lavar. Parte que eu deixo de molho. Que eu deixo alguma coisa. Muito tempo de molho. Eu tenho que cortar. Não dá para fazer na íntegra. Né pessoal. Mas. Se você tem uma Revo X aí. E quiser fazer um upgrade nela. E trocando os discos de drag. Você já vai ter uma melhora na sua carretilha. Tá ok pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se que toda sexta-feira. 18h30. Pesca Verdade. Sempre tem alguma coisa nova. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Até. Valeu.